O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo informações, ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira, 6 de abril, um acidente envolvendo dois veículos no trevo de acesso a TAPES, na BR-116. Segundo informações preliminares, um caminhão baú que vinha sentido Porto Alegre Pelotas acabou colidindo na lateral do carro Clio, que passava no trevo sentido a TAPES. Segundo informações, uma mulher que estava dirigindo o veículo acabou se ferindo, sendo socorrida pelo SAMU. Trânsito segue lento no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Alegre Pelotas